Amor de mãe. Sandro tem novos pais e uma nova vida. A casa é sua de verdade. Mas ele não está disposto a perdoar Vitória. Aí, dona Vitória te tirou da cadeira, ela nem sabia que era tua mãe. Ela te julgou? Te julgou, agora tu vai ficar julgando ela? Hoje. Uma mulher que pega um filho e dá pra uma bandida, não pode mais se dizer mãe. É um monstro. Amor de mãe.